Música de introdução A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não significa nada! Vá! Devagar! Faltar 20 segundos! Só que não! Chupa essa giromba! Xaraíra! Que que eu tenho que fazer aqui? Pergunte ao chá! Não, melhor, pergunte ao coque! Isso porque eu vou ter um... É isso, trouxa! Não, não, não! Duas horas depois! Isso tem que ser cronometrado! Ih, ih! Isso pulou! Ah! Nossa, que fundão, hein! Se correr, talvez, é tempo! Só que não! Eu vou ter que pegar o casco, já entendi! O que eu tenho que fazer? Que inferno, velho! Eu tirei! Que alegre! Não acredito que vou ter que passar tudo de novo! Só que não! Duas horas depois! Puts, parece que eu tô com menos tempo agora! Zóos! Ai! Nossa, assim! Isso! Me ajuda, positivo! Agora vai! Pulou! Ô bloca, que viado! Tem que dar tempo! Ah! Ai, Mario, assim, você mata... Agora eu tô com um... Vai, 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 vai... Ô, burrice! Agora eu tenho tempo, agora eu tenho tempo! Agora vai! Agora vai Ô bloca, que viado Ah, xuxa Peraí que agora vai ter sem viesta Até que enfim Só que não Eu não passei a fase Como vocês podem ter visto, eu simplesmente fui e passei a fase Mas ali, eu vou cair e morrer O que é necessário fazer pra passar essa fase? Passei Como vocês podem ver, o P ativa ali As moedas que viram quadrados, sólidos E o Mário pode, enfim, passar E passar essa fase Não se esqueça de clicar naquele botãozinho maroto Fuuui